Olá, Benja Flor, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o seu programa. A forte chuva seguido de ventos que caiu neste fim de semana e também nesta segunda-feira sobre Paranavaí ocasionou diversos transtornos. Conforme relatos do Corpo de Bombeiros, mais de 10 árvores caíram no município durante essa tempestade e parte delas chegou a obstruir a passagem de veículos e pedestres em ruas e atingiu a rede elétrica também. A corporação também registrou duas ocorrências por alagamento ou destelhamento de residências. Inclusive, os nossos telespectadores, Benja, mandaram para a gente esses vídeos que mostram a situação de algumas avenidas aqui da cidade de Paranavaí. Essa avenida que você vai vendo é a Tancredo Neve. Sempre quando chove, quando cai uma chuva mais forte, causa alagamento. O morador registrou esse momento. Inclusive, nós temos o áudio dele falando sobre essa situação que acontece frequentemente ali. Vamos acompanhar. É um risco aqui, rapaz. Os carros têm que ficar desviando porque ele fica bem... Mas não tem muito o que fazer não aqui. A vida inteira foi assim. Bom, tá aí, né, Benja? A indignação desse morador que cravou a situação e encaminhou aqui para a nossa equipe. Inclusive, nós estamos aqui na Praça Brasil, onde a prefeitura construiu um monumento de 18 metros de altura, um monumento do Anjo, um monumento muito bonito, que chama a atenção. Porém, com o forte vento, o monumento acabou tombando. Essa imagem que você vai vendo aí, no momento em que o monumento tinha acabado de tombar, um morador passou pelo local, registrou essa cena e trouxe para a gente com exclusividade. A prefeitura esteve aqui durante a tarde. A empresa responsável por esse monumento, que faz aí toda a manutenção, também esteve aqui. Eles estiveram realizando a manutenção e, provavelmente, nesta quarta ou, provavelmente, na quinta-feira, esse monumento já esteja de pé, já esteja funcionando para que a população possa vir até aqui e possa tirar as suas fotos normalmente. O fato é que preocupou é que foi um vento muito forte, rajadas de vento que passaram por aqui, que arrancaram árvores, destruíram aí muitas casas descelhadas. Enfim, aqui na cidade de Paranavaí, uma preocupação para os moradores. A notícia boa, Beija-Flor, é de que nós não tivemos, então, vítimas desse temporal, somente danos materiais aqui na cidade. Beija, eu volto com você ao estúdio.